E esse serviço do Procon Municipal, no convênio com o Procon Estadual, nós facilitamos que o rotuário, a população, no modo geral, eles venham e resolvam suas dívidas com o máximo de desconto possível. Então, a Câmara abre suas portas para esse quarto mutirão. Eu vim tentar resolver da Caixa Econômica, porque eu tenho um probleminha na Caixa. A informação foi muito precisa, foram muito anteciosos, graças a Deus. É uma força muito grande para a gente aqui de Paranamirim, que eles venham abraçando a gente devido aos problemas que a gente tem financeiro. Estamos na nossa quarta edição do mutirão do consumidor aqui na Câmara Municipal de Paranamirim, junto com o Procon Câmara, onde a expectativa da demanda foi enorme, onde chegamos a cerca de 500 atendimentos, junto com nossos parceiros, Banco do Brasil, CDL, Defensoria Procon Estadual, Procon Assembleia, Tributos, IPVA e IPTU. E, juntamente também, neste dia, neste último dia, com o fechamento, obtivemos atendimento jurídico, junto com o programa Justiça na Praça, onde teve o atendimento externo, como também o atendimento do mutirão interno, fazendo todas as tratativas em prol da população. Foi show de bola, o melhor possível. Graças a Deus, resolvi já. Eles atenderam muito bem e deu certo. Foi rápido, eu vim pela TV e foi muito ligeiro. Resolvi tudo o que eu queria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho